Diretamente E quando eu vou na Larcoche sem prendo Já pode até fechar a lógica Eu vou derrubar tudo As notas vem e vai Eu tô empilhando os lucros As fãs gritando paiva Ocasião de luxo No flash do arpone Eu passo igual Voodoo Slow Mosh Flago pilando Só me sussurro Tenta a sorte na minha frente Eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá nóis é a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da moda leva o estoque a modelo Que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, Ligerão Ordeiro Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlet premium, eu fecho a corexão De uma cota que nóis vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo tá valendo um qualquer Subbalipoca o jacaré toma sereno E as putas joga e nóis injeta o veneno De plástico é jack, de maçã é indestilado Nóis vivendo forgado, marola, marolado, então vai Trava na beleza das putas que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não se apega Que ela adora um pix, passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlet premium, eu fecho a coleção Avisa que a gerente vai embora com o Mandrake O vindo da Licapele é seu bonde do Tony Pra quem passava veneno Fumava do prezado, hoje já veio fumando ice Adestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilã Parar na minha frente de quatro vai ganhar tapão As favelado domina cena em qualquer situação Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlet premium, eu fecho a coleção Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlet premium, eu fecho a coleção E guin funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada